Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem novo xerifão na área, hein? Gemerson é do timão e não vem por empréstimo não, em definitivo. Os detalhes do negócio concretizado você confere nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha que boa notícia pra torcida corintiana, hein? Gemerson, 28 anos, ex-atlético mineiro, passagens por seleção brasileira. Ele já estava no Mônaco da França e está vindo para o Brasil. Inclusive já postou fotinho aí com a família, vindo pra cá, pra assinar contrato, fazer exame, tá tudo certo. Ele tinha contrato até o meio do ano que vem, junho de 2021, com o clube francês, mas ele não joga há nove meses. Não por uma questão física, por opção realmente do técnico romeno que lá está, que não o coloca em campo. E aí o Gemerson, que já vestiu a camisa da seleção, que já esteve numa outra vitrine, que foi campeão da Libertadores por esse Atlético Mineiro, foi vendido por 11 milhões de euros na época, em 2016, sentiu que era hora de retornar ao Brasil, ficar numa outra vitrine. E aí fechou tudo, né? Porque o Corinthians precisa urgentemente de um zagueiro. Quantitativamente e qualitativamente, né? No seu grupo, o Wagner Mancini hoje tem pouquíssimas opções. Os titulares, Gil e o Marnon, que inclusive foi solicitado pra vir do Cruzeiro de empréstimo, porque o Danilo Avelar machucou e não tinha tantas opções no elenco. O Léo Santos segue machucado. O Bruno Mendes ainda não se tornou um zagueiro confiável. E agora o Raul, Raul Gustavo, que é um menino da base de 21 anos, que não estreou ainda entre os profissionais. Ele sofreu uma punição longa do STJD, depois se lesionou, foi liberado. Nesse começo de semana já fica à disposição do Mancini também, mas é óbvio, a gente falava aqui há muito tempo. O Corinthians precisa de um zagueiro afirmado ali na defesa pra chegar a ser titular nível Gil, né? Pra fazer uma parceria com o Gil, um cara jovem ainda, com potencial, e é o Gemerson, que é um zagueiro rápido, de boa estatura, boa em posição física, técnico, vai agregar demais. Vai agregar demais. Foi um excelente reforço, que não saiu muito barato, né? Porque a ideia inicial era que ele viesse por empréstimo até o fim do contrato dele com o clube francês, e depois, automaticamente, o Corinthians, já numa nova gestão, poderia assinar ou não o contrato com ele. Mas, claro que isso seria muito confortável, né? E o Mônaco ainda tinha algumas pendências, informação aí do Thiago Salazar da Gazeta, resolveu o Corinthians, então, fazer, acertar com o Gemerson uma rescisão de contrato pra que o Mônaco o liberasse e, com isso, o Corinthians pagasse 680 mil euros, cerca de 4 milhões e meio de reais pra ter o jogador agora. Esse valor será parcelado até o fim do contrato, não será de uma vez só, mas, com isso, o Gemerson vem ganhando um pouco menos do que ganhava na Europa, com a possibilidade, ao final desse contrato pequeno que o Corinthians acerta com ele, aí já não tem mais nada a ver com o Mônaco, embora o Mônaco tenha ficado com percentual para uma futura transferência, mas, até o fim desse contrato do Corinthians com o Gemerson, fim de 2021, o Gemerson vai poder mostrar o seu futebol a ponto do Corinthians poder renovar com ele, aumentar o salário, aquela coisa toda. Então, a tendência, né? Se tudo der certo, ele vem pra cá, ele joga bem, chega no meio do ano, o Corinthians tem a prioridade, vai aumentar o salário dele, porque ele já está vindo ganhando um pouco menos do que deveria, aquela coisa toda, aquele acerto que o clube faz empurrando um pouquinho mais pra frente, enquanto isso, ele se adapta ao clube, chega aqui, volta, conquista a torcida, a comissão técnica, aquela coisa toda, vem uma nova gestão, renova com o cara, e aí a tendência é que ele fique por mais tempo. Esse é o modelo de negócio que fez com que o Corinthians estivesse trazendo aí o zagueiro Gemerson, repito, grande contratação, a questão é ele chegar em São Paulo, fazer exames, assinar contrato, e integrar o elenco. E aí o Corinthians já ganha mais um nome forte na defesa, já tem dois alas experientes aí, o Fagner e o Fábio Santos, tem o Gil também, e aí tem agora o Gemerson com o Xavier à frente da zaga. A gente vai ver uma cara de time, e essa necessidade do Corinthians ser consistente defensivamente tem se mostrado eficaz, porque desta forma, com algumas limitações, o Wagner Mancini tem fechado a casinha, tem apostado numa transição mais rápida, na sua intensidade com os meio-campistas, especialmente a abnegação do Otero e do Ramiro, como for nesse jogo contra o Internacional, nessa grande vitória batendo o líder. Agora vem o América Mineiro pela frente, em que ele não vai poder contar com o Otero, o Fábio Santos, o Mosquito, que são jogadores que já entraram em campo por outras equipes, o Otero e o Fábio Santos pelo Galo, o Mosquito pelo Paraná. E aí ele vai ter que tentar encontrar no elenco outras opções, mas repito, o assunto aqui era a defesa, trazendo o Gemerson, resolve boa parte dos problemas, pelo menos na minha opinião. E você? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!